O time do Imperatriz está focado, sabe que não pode vacilar. Fazer o máximo de gol possível, reverter esses dois empates deles aí, puxar o resultado para o nosso lado. No primeiro jogo da semifinal, o Imperatriz vai encarar o time do São José. O jogo será aqui no estádio Freipfânio, mas o Cavalo de Aço durante o campeonato não fez uma boa campanha aqui em casa. Foram quatro jogos, sendo que duas derrotas, um empate e apenas uma vitória. O nosso time teve uma performance muito boa fora de casa. Jogamos quatro partidas fora, conseguimos três vitórias e apenas um empate. E contra o São José, o time deve ter algumas mudanças. Os zagueiros Júnior Chicão e o Meia Diego estão suspensos para o próximo jogo. E são dois jogadores que são fundamentais na equipe do Cavalo de Aço. Na primeira partida da semifinal, o Imperatriz enfrenta o São José e o Motoclube encara o Sampaio. Agora o que resta é torcer para o time imperatrizense. É o que Wagner tem feito nos últimos dias. Com a força da torcida e com o trabalho que vem feito da comissão técnica, o Imperatriz é um sério concorrente a ser um finalista no estadual. O jogo está marcado para este sábado às sete e meia da noite no estádio Freipfânio.